Manual galera, que delícia! Grovito que anda essa brincadeira aqui ó! Pra quem gosta, é bruto o negócio velho! Salve acelerados, bem vindos a mais uma volta rápida e aconteceu o seguinte, seu Rubens Barrichello, entrei nesse BMW M2 e aí eu toquei aqui no botão pra ligar e o carro não ligava e aí eu falei assim, ué, por que não está ligando? Beleza, preciso pisar no freio. Não, não, eu preciso pisar na embreagem, porque aqui nós temos um raríssimo desejado, o dono falou que já tem fila pra comprar quando ele quiser vender, ó, M2 manual galera! E parece que trouxeram um com terceiro pedal aí pra você também! Eu tenho também um Camaro aqui e ele estava me falando todas as siglas, é LSE, mas não sei o quê! A gente gosta de carro manual né? Então é isso aí! Adoramos! Essa pauta muito especial galera, chegou aqui pelo nosso DM, pela DM do acelerado, o pessoal mandou mensagem, ofereceu os carros. Esse aqui, um 6 cilindros, turbão, biturbão né? 100% stock original, o M2. Já o seu V8 aí do Camaro, tá fuçado com, segundo o dono, 460 e poucos cavalos. Nossa Senhora, que delícia! Jogar uma marchinha aqui! Precisa ver aqui, ó, porque ele acelera viu! Tem que tomar cuidado né? Porque Camaro... Olha esse M2! Rubito que anda essa brincadeira aqui ó! Manual galera, que delícia! Mas é engraçado, esse aqui está com a suspensão traseira meia... 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 Meia chumexê! Só sai de frente para a esquerda e... E sai de traseira para a direita! Olha, eu vou te falar, que coisa instigante você andar com um carro desse aqui, nessa potência e poder fazer isso aqui ó! Entra a segundinha! Câmbio de borracha para o garoto! Agora escapou a segundinha, tomei ó! Tomei! Tomei o passão! E é engraçado que a controle de tração quer entrar na subida aqui, porque está de lado, tá vendo? Entendi! Doido né? Agora eu entendi porque que ele não aceitou a minha segunda ali Rubito, eu tentei fazer um ponto-ataco... É... Normal mesmo, eu freando e acelerando e ele não aceitou a segunda! Vamos parar aqui? Vamos parar? Vamos parar né? Para fazer a volta... Nessa última reduzida aqui, eu não fiz o ponto-ataco eu e ele entrou porque ele tem um ponto-ataco automático, ele sobe o giro sozinho, então você vai se divertir aqui no M2 viu? Boa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Camarô! Camarô vem de guerra! O trambuladorzinho é chique demais velho! E vai de terceira mesmo, ó, ele tem muita potência, ó, ó, camaro, ele faz um barulhinho de freio, cuidado, eu gosto demais de um camionzinho, ó, ó, tem 430 quadros, ó, os cavalos aqui, ó, vai, 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 aí, bonito, ó, ele vem saindo de traseira, ele vai entrando no controle de tração na subida, velho, tem potência, olha que cuidado, um, dois, vai, esse trâmil ladrinho tá gostoso, 149 na linha de chegada, chique, viu? Tchau. BMW M2! manual, pra quem gosta, é bruto o negócio, velho, olha, olha, ó, que cura o rúbito, cuidado, meu pai do céu, que carrão, velho, ó, e agora é o seguinte, ó, freia, não faz contatar com o que ele faz pra você, não queira ser mais inteligente, ó, 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 tem que perder um tempinho pra mudar a marcha, mas, você vê, é pra quem gosta, né, velho? Você tá aí comigo? Vai, que essa volta rápida vai ser a volta mais rápida dos manuais, vai, ui, quase errei no português, tem que ter tanta emoção, velho, que sensacional, irmão! E aí E aí E aí E aí E aí Eu me emocionei, eu já vi na reta falando assim, isso aqui deve ser o manual mais rápido que já passou aqui, porque... Como é que é seu nome mesmo? Leandro Você, o Leandro, tá ali, depois a gente vai mostrar o Leandro, ele é o dono do M2 que mandou uma mensagem pra gente Que carro, velho! Eu já tô falando com o Leandro que ele está proibido de vender esse carro pra qualquer pessoa quando ele quiser passar pra frente que não seja do acelerado, porque eu só aceito perder pra você se quiser levar isso aqui Quando o carro é rápido, quando o carro é rápido cai até o microfone, velho Galera, que carro instigante, ó, começa a chover no momento pra abençoar aqui essa pauta, né, Victor? É uma benção poder guiar um carro desse, porque eu... ele tem um equilíbrio muito, muito bom, o freio tá estupendo, então tá... Tá um pente fino do carro, então tem sim, vai perder tempo comparado com um carro semiautomático, porque você tem a hora de apertar a embreagem e mudar Mas o prazer de puxar de terceirinha pra segunda, na hora que você freia ali, é sensacional E o carro é equilibrado, você viu o quanto que ele tava contornando com a traseirinha? Quase não virando o volante, né? Então foi muito legal! Fiquei impressionante, virou um 2.5 e se eu não me engano o M2 convencional com câmbio automático também virou na casa de 1.2, não virou muito mais Talvez ele tenha sido até mais rápido, vamos colocar aí na tela, mas ele tem o ponto-ataco automático e carro instigante, né, Victor? Muito, muito, assim, eu tenho que ficar pensando que eu sou da época do ponto-ataco O que que é o ponto-ataco pra você que não sabe em casa? Quando você vai frear e puxar uma marcha de terceira pra segunda, você tem mais ou menos, vamos ser assim, bem por alto, mil giros de diferença de uma terceira pra segunda Sabe quando você muda a bicicleta, você tá na subida e tá mudando a sua marcha, que você tem que apertar a marcha e ir pra maiorzinha porque ela fica mais leve? É a mesma coisa Com isso, quando você dá um toquinho no acelerador, a marcha entra muito mais tranquila, isso é da época do chefe Senna, então é sensacional poder falar nisso Agora, a gente também tem que falar do Camaro, né, o carro da geração anterior ainda, preparadinho, manual, como é que é a tocada dele? Eu não andei, mas eu quero dar uma volta O Camaro tá, ele já é uma outra pegada, né, ele é um carro mais americanizado, ele tem uma, a potência dele, ele fica, ele tem um diferencial um pouco mais solto e ele fica, ele fica extingando a potência com o que vai cortar Então entra muito, esse aqui patina, ele quer ler, então na subida já subia cortando porque ele tem muita potência em alto, não tanto em baixa Mas já é um carro de uma outra geração que também é prazeroso, tá no estilo, andou de ladinho do mesmo jeito Então deixa o seu like aí, ó, que começou a chover, fim do dia aqui no Velocitaque, só pautas legais Pra quem tem essa juba aqui, meu amigo, ó, eu vou cascar fora, obrigado! Deixa o seu like e tamo junto, valeu!